Menina Jardinas, com o preço do meu apresso, se tento a sua atenção, no seu modo desatento, fugirias como o vento, buscam outra direção. Se me finjo distraído, persinto que elas me seguem, e que os meus olhos perseguem, seguindo o mesmo sentido. Vê lá tu se as aconselhas, diz-lhe que tenham maneiras, e acabem as brincadeiras, antes que cheguem a velha, e acabem as brincadeiras, antes que cheguem a velha. Menina de olhar trapeço, diz-a às travessas meninas, que não se armem em finas, em amor que eu lhes ofereço. Que não se armem em finas, em amor que eu lhes ofereço.